Misericórdia! Certo muito velho, um monte de pedra velho. Não? As pedra? Aqui caiu tudo aí gente. Ai! Corriga! Braba! Tô achando que tá vindo uma chuva aí, hein? Tô achando que tá vindo uma chuva aí, hein? Oito! Rapaz! Brincadeira hein, doido! Pegou no bigode! Vou pegar um também, hein? Olha só! Ixi, tá vindo uma chuva e o carro tá aberto! Opa! Gaceira! Africano! Cedo! Opa! Ai! Bagaça! O bichê é bruto hein! 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 O bichê é bruto! Rapaz daqui tava sem boca já ó! Piranha comeu! Fica aí! Hã? Piranha? Beleza! Bagaficano! Opa! Rapaz! Olha só ó! Ele! Africano! Aquele dia não me pegou, né? Broquei primeiro, Thiago. Pegou. Piranha, tá lá? Olha o dedo, hein? Olha, Tilápia. Pegou. Moleque. Eu não pegue. Foi bom, hein? Olha a Tilápia. E a Piranha. Mordendo tudo. Vê pela frente, ó. Opa, pega! Viu tanto? Você tá doido, pessoal? Olha, olha a Piranha. Olha lá, desgraçou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha só, hein? Olha só, que piranha. Olha só. Não, olha só. E é o tanto que fica bagaçando lá. Ó, Thiago jogou. Pegou. Pocou a boia, poucou a linha. Thiago, aquele de nós saiu certo, hein? Olha lá. E agora? Vinha, tem a linha aqui. Ah, bicho. Rapaz, vou dar uma pescadinha no peneirão aqui. Olha lá. Você tá doido, bicho. Mas você vê o tanto que vem em cima? Muito perigoso. Ai, meu Deus do céu. O quê? Meu dedo foi na boca da piranha. Aí dentro. Cidadão. E tome piranha. Ó, só vê o dente cortando os matos. Ó. É, tá no encardume. Quando sai, sai tudo de vez. Ó lá. Ela tá com a minha linha, velho. Botar muito baixo, não. Vai lá, Thiago. Jogou, perdeu. Ah, não? Tem o cabo de aço aí? Não. Tem o cabo de aço, não tem o cabo de aço, não tem nada. Tá coisa triste mesmo, torta. Quer ver ela chegar? Olha só. Ó lá. Aqui é o rei da piranha. Você quer pegar piranha, só fazer um barulhinho na água, que ela chega. Ô, rapaz. Olha. Tá por baixo, menina, né? Tome. Tome piranha. Hein, tá igual aqueles caras pegando atum. Você é doido. Olha só. Thiago, vem ver. Um passarinho todo desgramado. Algum bicho comeu ele. Gigante o passarinho era, tá? Olha lá, tucunaré. Tucunaré? É. Ah, vim. Põe em cima, outro. Outro. Desceu vazado. Mais aqui. Olha lá, abrindo a água lá tudo. Será que é o que? Tucunaré? Vou finalizar esse vídeo aqui, dessa pescaria de piranha. Muita piranha. E vamos começar aqui, ó. Porque agora tem um negócio mais importante pra fazer, né? Mais uma saga aqui, salvando peixe. Ah, é cambute, mas é vida. É os peixinhos que estão aí, ó. E você pode perceber que as garças não comem ele. Então, não tem serventia. A única coisa que vai morrer aqui. Olha, tem muito, muito, muito peixe. Nós vamos salvar aí. Se você quiser acompanhar esse resgate aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder, né, Thiago? E acompanha o próximo vídeo aí. Acompanha o próximo vídeo que vai ser aqui, ó. Salvando os peixes de mão. Vamos secar essas poças no balde. Valeu, acompanha. Batei não, que a mão tá só a lama.